Então, item 23, processo 48.500, 45.15, 2010, 54. Recurso administrativo interposto pela Energia Brasil, hidrelétrica limitada, em face do despacho 1904-2013, emitido pela SGH, que não aprovou o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Curicevo, no estado de Mato Grosso, e revogou o despacho 2888-2010, que concedeu o registrativo e o despacho 3841-2011, que anuiu com aceito técnico ao estudo. O diretor-relator, doutor Andro Grapeptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. Trata de mais um processo, senhores diretores, com um mérito similar ao que já abordamos, o conjunto que abordamos no dia de hoje, de minha relatoria e de diretoria do diretor Edivaldo. Então, em 5 de agosto de 2010, a Energia Brasil solicitou o registro para elaborar o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Curicevo, no estado do Mato Grosso. Isso mesmo, doutor Juroso, eu sei que é de lá, Curicevo. Lá tem muito livro. A solicitação da Energia Brasil foi efetivada pela SGH, nos termos do despacho 2.888, de 1º de outubro de 2010, com prazo de entrega do estudo até 8 de outubro de 2012, conforme cronograma apresentado pela interessada. O estudo, senhores diretores, foi protocolado em 12 de setembro de 2011 e recebeu aceito técnico por intermédio do despacho de número 3.408. A SGH, então, em 15 de março de 2013, emitiu a nota técnica 219, trazendo os pontos que identificavam como deficiência nos estudos de inventário que aqui tramitavam. E com base nessa constatação, mediante o ofício 465, de 18 de março de 2013, a área técnica instituiu o tal procedimento extraordinário para facultar a Energia Brasil realizar eventuais ajustes nos estudos, dando prazo até um ano. E, em resposta, a empresa realizadora do inventário, por intermédio de carta, encaminhada em 16 de abril, informou que o estudo de inventário hidrelétrico do rio Curicevo atende satisfactoriamente às exigências normativas vigentes, entendendo que ele se encontra apto para análise e posterior aprovação. E apresentou, de forma resumida, os aspectos metodológicos considerados. E, diante disso, solicitou, então, a análise do estudo de inventário apresentado e que ela se prosseguisse de maneira a agilizar sua aprovação. E, por intermédio do despacho de 1904, 18 de junho, que foi fundamentado pela nota técnica 619, de 17 de junho, a SGH não aprovou o estudo apresentado pela Energia Brasil e revogou, então, os dois despachos, um atinente ao registro e o outro relativo ao aceite. Considerou que a empresa não apresentara todas as informações necessárias para aprovação do estudo objeto desses despachos. E, resignada, em 28 de junho, a Energia Brasil protocolizou o recurso administrativo contra o despacho, por meio do qual apresentou alegações referentes aos aspectos formais da análise da SGH, aos conteúdos técnicos e teóricos do estudo, especificamente quanto ao conceito de viabilidade aplicado a aproveitamentos hidrelétricos e ao conteúdo de estudo hidrológico. E, em 20 de setembro de 2013, a SGH encaminhou, então, o ofício 2.216, mediante o qual propôs reestabelecer a vigência dos despachos e concedendo o prazo de 180 dias para que a Energia Brasil reapresentasse os estudos. E, mais uma vez, por meio de nota de carta apresentada aqui na agência em 7 de outubro, assim como o fez da primeira vez, o faz agora. Ou seja, a Energia Brasil, ela informa e está convicta de que o estudo de inventário apresentado aqui na agência está em condições de ser aprovado, ou seja, abordou todos os itens necessários para tanto e ratificou os termos de seu recurso e não acatou a proposta de 180 dias para reapresentar o estudo e solicitou a análise, então, de seus argumentos. Em 8 de outubro, a Secretaria-Geral da ANEL, em razão do fim do prazo previsto na norma nº 1, 2007, para que a SGH realizasse o juízo de reconsideração, solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator. Em 21 de outubro, mediante sorteio público, fui designado o relator da matéria, é o relatório. Então, convido o representante da empresa Energia Brasil Hidroelétrica Limitada, o doutor Alberto de Andrade Pinto, só reforçando o prazo de 10 minutos para a sustentação. Bom, obrigado novamente pela palavra. No caso do Rio Curicevo, eu atuei como projetista contratado dessa empresa, de uma família lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, e essa família é proprietária lindeira de algumas áreas lá e resolveu desenvolver esse estudo, resolveu enfrentar essa lide. Esse estudo, então, é um curso d'água já mais extenso, de 446 km, e de um rio de baixa queda, um rio com desnível aproveitado ao todo de 190 m de queda. A área da bacia investigada vai desde 312 km² a quase 4 mil km². Nesse trecho todo, foram detectados, ao fim dos estudos de alternativa, 10 aproveitamentos, também visando o aproveitamento máximo do rio. Potência instalada total, 61,87 megawatts. Apesar de não ser um número muito expressivo, 61,87 megawatts, lembro aos senhores que essa região onde está se desenvolvendo a bacia do Rio Curicevo, ela é, energeticamente, é muito carente. E, recentemente, foi listada uma linha que eletrificou a região noroeste do Mato Grosso, indo até Vila Rica, aquelas regiões altas lá do Baixo Araguaia. E essa linha aí, os últimos notícias que eu tive da CEMAT, qualquer pedido de interligação de IPCH é bem-vindo nessa região. Porque essa energia vem lá de baixo, lá de Torichorel, lá de subestações. Então, tem muita perda associada nesse ramal. Interessante reforçar com novos empreendimentos aí. E aqui eu posso reforçar a linha de 138, ali na região de Canarana, Gaúcha do Norte, com essa carga de 61,87 megawatts. Essa é uma foto do Rio Curicevo. É um rio com diversos controles localizados de arenito. A geologia, ela é condicionante. Eu só posso colocar a barragem em cima de afloramentos. O resto são brejos e pântanos. Então, são locais mais ou menos peculiares, onde a gente pode empreender o barramento. Algumas atividades de hidrometria que nós fizemos também ao longo dos estudos. E aqui, no outro lado, a cabeceira da bacia mais recortada. Existem reservas indígenas, também, que impediram o aproveitamento integral do rio e diversos condicionantes que estão colocados no estudo. Novamente, o padrão, quer dizer, fomos abalvados pela nota técnica 214, tendendo uma nota técnica positiva, porém, com a dosimetria de sua aplicação, está fora do que eu acho que seria uma questão de bom senso. Os estudos foram divididos nesses dois braços, e os que pegaram o braço da direita foram parar fora da agência. Prejuízo para o público, prejuízo para o privado, prejuízo de tempo para todo mundo. Prejuízo para a região que não está sendo desenvolvida. Então, os recursos administrativos. Eu quero me ater mais um pouco nas características técnicas do rio Curicevo, buscando convencer o diretor-relator, o doutor André Pepitone, de que realmente o estudo está em condição de ser aprovado. Aqui, nas apresentações anteriores, foram citados, inclusive, jurisprudências de outros estudos, nas questões cartográficas, GPS, hidrologia, que foram alguns que eu desenvolvi. Anotei o rio Curicevo, o rio Turbituim, Rio do Cobre, são estudos recentes, feitos dentro da mesma metodologia. Foram aprovados. E esses últimos quatro amarelos não foram aprovados. Então, abordando hidrologia, cartografia, geologia, estudo de partição de quedas. Quero provar que esse estudo está em condição de ser aprovado. Ou seja, o tempo de análise seria a aprovação da ficha resumo, porque ele está bem feito. Conseguimos uma série de vazões com 33 anos, com metodologia de regionalização. Uma vazão média encontrada de 21 litros por segundo por quilombo quadrado. Todas as peças técnicas, vazões mínimas, máximas, curva, chave, de reservatório, estão feitas. Aqui a série de vazões. Note do lado, na figurinha, foi puxado do rio do lado, as informações hidrográficas na regionalização. São rios que convergem para o mesmo ponto, com a mesma geologia. Então, é prudente fazer esse tipo de inferência hidrológica. Não há nenhuma mágica hidrológica feita aqui. Estou sendo bem conservador. Aqui embaixo, o cálculo do primeiro coraçãozinho do rio Coricevo batendo aqui. É o bebê, o seu coração, no múltiplo da sua granofia. Ou seja, nós fomos os primeiros a colocar uma régua nesse rio, investimos nisso, e hoje temos uma sériezinha de vazão. Ainda não é oficial, não é homologada pela ANEL, mas mostra o pioneirismo do agente e do projetista. Restituição aerofotogramétrica. Foi feito num voo específico, de 1 para 12.500, nos eixos de maior interesse, e genérico 1 para 30 mil em toda a bacia. Apoiada em campo, uma rada SATs, ERNs, ocupamos sim ERNs, que é o ponto singular. Quando você ocupa uma RN com GPS, você desvenda a equação da ondulação geoidal. Você traz o elipsoide em cima do geóide e faz a continha de mais. Quanto que é a ondulação geoidal. Fizemos isso sim, em várias RNs, muitas com dificuldade, porque estavam dentro de reserva indígena, tivemos que pagar lá um jantar para os índios, senão não chegava no ponto. 196 pontos de controle de GPS ao longo do rio, foram campanhas extensas, mais de três meses de vai e vem, refaz ponto, tudo, foi muito complicado. Afinal, desse estudo, eu como projetista, minha empresa Design Head, levou um prejuízo de 80 mil reais apontado nessa ordem de serviço, mas entreguei o estudo, estou aqui defendendo o estudo desse agente, por minha visão de mercado. Os estudos ficaram extremamente complexos, no quesito cartográfico, extremamente caros, para você identificar o nascimento dos eixos dos rios. É a etapa preliminar. Depois disso, nada se usa dessa cartografia toda rebuscada, porque daí são outras metodologias em projeto básico, ou seja, tudo isso vai ser descartado. Fica para estudos secundários. Equipamentos geodésicos foram empregados, tudo dentro da norma, das normas da ANEL. Aqui, as interferências que nós temos. No trecho de Jusante, onde já não há mais declividade, ele entra no Parque do Xingu. Então, não há potencialidade hidrelétrica, não há ombreiras, não há fundação, é um rio pantanoso de meandros e há ocupação indígena. Quer dizer, é um parque nacional, não tinha nem como lançar empreendimentos nessa região. Na parte de cima, ainda foi possível, porque existiam quedas, apesar da baixa área de drenagem, existiam quedas, e foi proposto aproveitamento pela margem oposta, logicamente, isso vai ter que ser negociado com a questão indígena, com a FUNAI, os licenciamentos, por aí vai. Então, não nos eximimos de olhar o rio como um todo, mas propusemos aproveitamentos focados às restrições de cada trecho. Temos duas alternativas de partição de quedas, são mutuamente excludentes, não tem alternativa que, aproveitamento que conste da alternativa 1, que conste também da alternativa 2, quer dizer, nós realmente fizemos um peneiramento intenso das alternativas, com todas as condicionantes, que são os eixos, eu não posso me afastar muito dos diques de afloramento lá de dobras de arenito, que tem na região, fora disso, eu estou com fundações muito profundas, não consigo fazer aproveitamentos competitivos. E saíram 10 aproveitamentos, com 61,9 MW. Aqui é uma figura da partição de quedas, note-se, três trechos, trecho em cima com restrições indígenas, o trecho do meio sem nenhuma restrição indígena, e o último trecho sem declividade, sem fundação, e com restrição indígena, então não foi aproveitado. Aqui as duas alternativas de partição de quedas, todas com orçamento detalhado, desenhos, projetos, sondagem foram feitas, caracterizações geológicas, tudo isso. E, por fim, essa peça técnica aqui é a ficha. Eu acho que, observado o currículo de cada elaborador, o histórico que existe dentro da agência, seria muito mais fácil aprovar um estudo desses, olhando a ficha resumo, porque quem fez vários inventários não vai cometer erros graços de modo tão repetitivo. E aprovar pela ficha resumo e não ficar tentando reprocessar todos os dados, que é uma tarefa que não há computador que faça. Processar todos os dados de novo. E chegar em contas que a gente não consegue casar as casas decimais. As matérias não são exatas. Então, novamente, eu achei que esse estudo foi prejudicado por uma visão muito curta, muito rápida, de não se enquadrar no procedimento de devolução do estudo. O agente tem o direito de opinar que o seu estudo está bem elaborado, é consistente, e está. E ele foi realmente, subitamente, sumariamente inativado. Eu acho que isso é uma mensagem muito negativa que se passa, deve ser corrigida, se passa para o mercado, onde os interessados em desvendar o potencial hidrelétrico brasileiro se atiraram de braços abertos nessa imensa tarefa no Brasil, riscaram esse Brasil de cima em baixo, fazendo estudos, e agora estão sendo tratados de uma forma inesperada, vamos dizer assim, porque os prejuízos são grandes, não era essa a expectativa, o setor já não está fácil de IPCH, de viabilizar, as obras estão uma aqui, uma ali. Em função disso tudo, deveria haver um certo até complementimento dessa agência, na minha visão, como empreendedor, em dar um apoio, dar um suporte, liberar esses eixos para que eles possam realmente virar projetos básicos e desenvolver a região noroeste do Mato Grosso. Então, em nome da família Clétic, que me contratou, que é a empresa Energi Brasil, eu rogo aos senhores diretores que encaminhem para aprovação esse estudo e olhem com muito carinho essa questão da simplificação dos processos. Senão, nenhum estudo vai dar vazão, todos vão passar aqui nessa banca e vai tomar o tempo de todo mundo, a situação tem que ser realmente corrigida, tem que convergir, estamos dispostos a convergir com a área técnica, todo o mercado, mas não podemos ficar nesse ping-pong de vai e vem, vai e vem, devolve e devolve. Muito obrigado pela sua condução. Muito obrigado. A procuradoria já se manifestou. Então, recepciona-se o recurso administrativo, eis que foi considerado tempestivo. E destaca, senhores diretores, que a Energia Brasil entendeu que o estudo de inventário desenvolvido não se enquadraria nas pendências descritas na nota técnica 219 e apresentou diversos argumentos na resposta ao ofício 465, que instituiu procedimento extraordinário para possibilitar a realização de eventuais ajustes no estudo de inventário. E, diante disso, a SGH avaliou e reprovou o estudo de inventário do Rio Curicevo. O recurso da Energia Brasil aborda a forma, no seu entendimento, muito simplificada e o mérito da análise que foi promovida pela ANEL. Quanto à forma, a empresa sustentou que a análise que reproveu o estudo foi bastante célere comparativamente ao tempo de elaboração. Informou que os estudos já somam 5 anos, pois, mesmo antes da obtenção do registro ativo, em nome da Energia Brasil em 2010, desde 2008, já vinha desenvolvendo trabalhos de prospecção do potencial hidrelétrico do Rio Curicevo, registrados em nome da pessoa física da senhora Matilde Kletchke, proprietária de uma fazenda às margens desse curso da e atualmente acionista da empresa Energia Brasil. Além disso, argumentou que a análise que resultou na inativação do registro teria ocorrido sem a vistoria prévia de todas as matérias definidoras do potencial hidráulico e dos levantamentos cartográficos precisos ao ver do empreendedor de mais de 300 km de Rio, com curvas de metro em metro, conferências topográficas individuais de cada eixo, relacionamento institucional e contratação de consultoria ambiental, especialmente voltada à problemática da FUNAI, que teria um sólido arcabouço de suporte do resultado. A diretoria da ANEL, ao julgar processos referentes aos estudos de inventários reprovados, sem análise de todos os aspectos técnicos, após decidir sobre os argumentos apresentados nos recursos, remeteu os processos de volta à superintendência para avaliação dos demais quesitos técnicos, o que deve também aqui ser feito. Passa-se, portanto, ao exame da alegação constante do recurso, que deve ser considerado quando da análise do conteúdo do estudo de inventário apresentado pela recorrente. A reprovação do estudo apresentado pela ENERG Brasil foi baseada em análise dos estudos de alternativa de partição de quedas e dos estudos hidrológicos. Quanto ao primeiro tema, a SGH informou que a empresa sequer utilizou algum valor para avaliação e seleção de alternativa de partição de quedas, apenas faz uma menção a respeito da viabilidade imediata das usinas detectadas, mas não demonstra os critérios de desenvolvimento de suas análises, e que a ausência desse valor de referência possibilita a avaliação da viabilidade econômica dos aproveitamentos identificados, comprometendo assim os estudos de alternativa de partição de quedas como um todo. Também foi considerado pela agência como inconsistência à não eliminação dos aproveitamentos não competitivos e à necessidade de reavaliação da partição de quedas. Em resposta, a empresa sustentou que utilizara o custo unitário de referência de R$ 150,00 por MWh para comparar alternativas e elerquizar o que seria ou não imediatamente viável. Segundo a Energia Brasil, esse valor refletia na época das possibilidades de encaixe de energia no mercado livre. única fonte realmente palpitável e acessível à colocação da energia das PCHs frente à ausência de novos programas de incentivo a exemplo do Proinfo e resultando decepcionantes nos resultados decepcionantes no leilão por conta da concorrência com outras fontes sobretudo as eólicas. E sobre a reavaliação da partição de quedas, a empresa sustentou que o método indicado na nota técnica 219 no qual os aproveitamentos não competitivos deveriam ser eliminados para se avaliar a possibilidade de deslocar para a juzante o eixo de montante ou elevar a altura das barragens do eixo de juzante de modo a se obter maior queda bruta possível não se aplicaria as características da bacia do rio especificamente que apresenta baixa declividade ou seja, região plana e eixos notáveis de afloramento rochoso raramente localizado em vasta extensão. A seguir transcreve-se excerto do recurso eu abordo aqui no parágrafo seguinte Então parece razoável a alegação de que o procedimento constante da nota técnica não se aplicaria ao caso pois, segundo a empresa o posicionamento dos eixos obedeceu pontos notáveis por natureza que indicam as soluções tais como casa de força ao pé da barragem porque a juzante não há desnível concentrado adicional próximo a aproveitar casa de força localizada no final do meandro por ali está o menor nível de restituição e o caminho hidráulico mais curto menos perdas mais energia barragem lançada em determinado eixo porque apresentou fundação aflorante segundo a Energia Brasil é muito comum encontrar na literatura de inventários disponíveis para a consulta eixos perfeitos na teoria porém sem a mínima condição de fundação na prática até porque a fundação de um empreendimento hidrelétrico de uma barragem é um dos itens mais caros e pode levar até a inviabilidade do tratamento que se exige pode levar a inviabilidade econômica e financeira do empreendimento e barragem lançada em determinada altura conquanto sua curva cota área volume apontou que para os próximos 5 metros extrapolaria o limite de PCH reduzindo drasticamente a chance de viabilizar o empreendimento especificamente em relação ao fato de a empresa não ter reavaliado a partição de quedas a Energia Brasil afirmou que não havia necessidade pois as duas alternativas de partições de quedas apresentadas já se encontram em suas melhores formatações as justificativas apresentadas parecem razoáveis o que indica que a análise simplificada do estudo prejudicou a uma conclusão visto que parece não ter considerado características perculiares da bacia do rio Cussevo apontadas pelo empreendedor como por exemplo a situação antrópica e ocupacional indígena as características físicas relacionadas a baixa declividade e produção hídrica que apontam para aproveitamento de pequeno porte e inexistência de soleiras rochosas continuadas como elementos de fundação ainda sobre a partição de quedas foi apontado que a empresa manteve quando deveria ter eliminado 5 aproveitamentos não competitivos na partição de quedas quando comparados os ICBs apresentados no estudo concurso de R$ 178,09 por MWh recomendado pela EPE corrigido para agosto de 2011 além disso a opção de deixar eixos não competitivos teria influenciado o direito de preferência da interessada e que a relação entre a potência dos eixos selecionados e a potência das PCHs competitivas é de 43,19% não estando portanto em conformidade com o artigo terceiro da resolução 393 de 98 e aptos a fazerem jus ao direito de preferência a esse respeito a NRG Brasil alegou com o que se concorda que a existência de eixos mais competitivos razoavelmente competitivos e não competitivos seria natural em qualquer amostra de inventário em seu tempo e que a eliminação de um eixo inviável momentaneamente fará com que a necessidade de retrabalho dos estudos de inventário novos dispêndios e desperdício de recurso e tempo para o setor elétrico e por essa razão a empresa teria feito o exercício do crescente dominante encampando alternativas menos viáveis porém sem resultado positivo assim restou a opção de eliminar ou deixar tal eixo e vizinhos de baixa competitividade em relação aos estudos hidrológicos foi apontado que a NRG Brasil não determinou as curvas-chave dos canais de fuga dos aproveitamentos identificados não levantou as sessões topobatimétricas da região dos canais de fuga dos aproveitamentos que são fundamentais para a determinação de curvas-chave e que levantou as sessões topobatimétricas nos locais de seis eixos do aproveitamento barramento do total de dez eixos identificados no estudo em sua defesa argumenta a NRG Brasil que a curva-chave do canal de fuga não teria sido levantada pois por se tratarem de aproveitamentos sequentes o controle do reservatório do aproveitamento injusante que provoca afogamento junto ao canal de fuga do aproveitamento e análise é aniquilado pelo vetor soleira livre do aproveitamento em questão que a grande maioria dos estudos aprovados pela NEL não apresentou curva-chave em cada eixo ou apresentou uma curva-chave sintética e que as sessões topobatimétricas cadastrais dos eixos de barragem feitas pela empresa garantem que a proposta de divisão de quedas não seria alterada com o acostamento de curvas-chaves reais ou sintéticas a SGH acrescentou que a curva-chave é utilizada em diversos tópicos subsequentes no inventário tais como estudos de motorização do aproveitamento dimensionamento de estruturas estimativa de custos de energia média gerada e concluiu que esse tópico estariam comprometidos e teriam de ser adequados para aprovação não foi verificado contudo se tais tópicos realmente apresentavam inconsistências sobre esse ponto entende-se que faltou interação com o empreendedor para que a controvérsia fosse esclarecida ou até complementada caso fosse realmente necessária a definição da curva-chave nos termos expostos na nota técnica assim a partir dos parâmetros usados no exame o estudo de inventário apresentado pela ENG Brasil não tem como ser reprovado pelos motivos expostos nesse voto na decisão constante do despacho 3.731 de novembro de 13 entende-se que o processo deve voltar para a área técnica a fim de que a análise a fim de que a análise decida e aqui a gente volta a discutir o prazo pode ser 90 dias a fim de que a análise decida sobre todos os quesitos do estudo de inventário apresentado pela ENG Brasil caso a decisão fosse exclusivamente da diretoria em razão do recurso o empreendedor poderia perderia uma instância no caso de ter que recorrer da decisão da SGH logo, senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500 00.45.15.2010.54 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela ENG Brasil voto por revogar o despacho 1.904 e reestabelecer o despacho 2.888 que concedeu o registrativo e reestabelecer o 3.841 que anuiu o aceite técnico e determinar que a SGH em até considerando as ponderações do Edvaldo já tem diversos processos 60 dias que em até 90 dias analise o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela ENG Brasil considerando o exame efetuado neste voto em discussão em votação voto com o relator em voto com o relator em voto com o relator que não aprovou o estudo de inventário do eletro do Rio Curizevo do estado de Mato Grosso revogar o despacho 1.904 de 2013 e reestabelecer por consequência o despacho 2.888 da SGH 2010 e o 3.841 também da SGH de 2011 que anuiu o aceite técnico do estudo esse uso e determinar que a SGH em até 90 dias analise todo o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela NG Brasil considerando o exame efetuado neste voto